Olá! Está começando mais um vlog no canal e é um vlog diferente porque eu não estou simplesmente no meu carro Eu estou em cima do mar, pera, dentro de um barco Não, pera, eu estou dentro de um carro, dentro de um barco e em cima do mar E eu estou aqui não só com eu e Luquinhas, está aqui com o Neuzinho A gente está indo para a Ilha Bela com os Neuzos Meus pais estão no carro da frente e a gente acabou de embarcar na balsa, né? A gente está na balsa A gente acabou de embarcar na balsa que vai para a Ilha Bela A gente nunca foi para a Ilha Bela Estou curiosa para saber como andar de balsa, também nunca andei de balsa E está começando o vlog da viagem da Subli Family A gente está aqui na porta da entrada da casa e eu vou fazer tour porque eu sei que vocês gostam Então eu vou mostrar como essa casa é gigante, tem três andares, a gente está no andar de cima Desse lado tem a garagem, né? Que tem os carros, eu não vou mostrar porque é só um lugar que fica os carros Mas essa daqui é a porta de entrada, bora lá A gente alugou essa casa em Ilha Bela, a gente nunca veio para cá, então é isso, vou mostrar para vocês, bora Aqui tem uma janelona, aí logo aqui nesse terceiro andar tem dois quartos, um quarto para cá e um para cá Eu vou mostrar o quarto que os meus pais estão primeiro, que é esse daqui É uma suíte, todos os quartos aqui são suítes Aí tem aqui o espelhinho Olha isso, que bonito Deixa eu mostrar Você toma banho olhando esse mar imenso Aí aqui o quarto tem ar-condicionado, uma cama grande, armários, muitos armários E essa baita varanda na casa, na casa não, no quarto deles Aí essa varanda dá vista ali para a piscina, ó Essa piscina é a piscina da casa e ali o mar Aí ali é a outra varanda e aqui é a janelinha que eu mostrei no começo Tipo, dá para entender, né, que a casa é assim, você entra e aí os quartos ficam na parte de cima e a piscina fica lá embaixo Ó, esse daqui é o quarto que a gente está, é uma suíte também Aí esse daqui é o nosso banheirinho A vista para o mar também Uma cama, eu não vou mostrar a cama porque meu coelhinho está aqui Aí a gente nem arrumou as coisas porque, gente, é tão rapidinho que a gente vai ficar E temos uma varanda top também aqui Maravilhosa E aí aqui a gente fica super isolado As casas a gente não ouve nenhum barulho Tem casa próxima, mas muito tranquilo E aqui tem este visual aqui E a gente vai descer a escada Aí aqui tem mais dois quartos Esse daqui é o quarto que eles deixaram fechado porque os neuzinhos estão com medo Porque eles estão sozinhos nesse andar, os neuzinhos estão ali Aí esse quarto tem beliche, dá para dormir bastante gente porque ainda tem colchão também Todos os quartos tem ar, tem guarda-roupa também Esse daqui acho que é o mais triste porque não tem nem sacada Esse tem essa vista aqui e também é suíte, ó Tem um banheirinho aqui E robôs Tem um banheirinho também, ó Nossa, que grande banheira dos neuzos Tem um espelho aqui, chuveiro e tal Tem um banheirinho também E os neuzinhos tem uma incrível varanda para os peixes Por que vocês deixaram fechado? Ah, por causa que entrava no sítio à noite Mas já está de dia, faz muito tempo Esse eu já abri Olha só, o quarto dos neuzos, a varandinha é para cá Para a área da... aqui embaixo, né? O andar de baixo E tem um laguinho aqui com peixinhos Olha que fofo, é da casa isso E é isso, ó, tem um monte, não sei se dá para ver Mas ali tem uma baita até de aranha Porque é assim, né? A gente está no meio do mato e numa ilha Então tem um monte de bicho Os neuzos estão fazendo EAD agora Eles têm aula porque hoje é sexta-feira E agora a gente vai mostrar a parte mais legal da casa Na minha opinião Que é isso daqui, olha só Ela é toda integrada Aqui é a sala, que tem esse sofá Que coube a família toda Seis pessoinhas aqui nesse sofá Tem a TV, o Dani trouxe o suíte dele Aí eles ficam jogando os neuzinhos Isso daqui tudo é para alimentar neuzos Muitas alimentações, entendeu? Porque são os famintos Ah, aqui tem um lavabo Tchadã O banheirinho Aqui é a cozinha Ela é bem equipada Tem um cooktop Ontem a gente usou o forno Tem micro-ondas, geladeira Tem comidas Tem tudo aqui, né? De utensílio, tipo Pratos, etc Aqui tem uma dispensa Com coisas de limpeza Tipo uma área de serviço Um varal muito alto Por sinal Tem máquina de lavar e secar Mas a gente nem vai usar isso Aí, que mais? Temos essa mesona aqui Que é legal porque cabe a família toda E ela é toda integrada com a sala E etc E aqui tem uma segunda cozinha Cozinha Essa churrasqueira não está funcionando Mas a gente nem vai usar ela Eu trouxe a minha airfryer Para fazer batatinha Essas coisas Tem algumas coisinhas aí Máquina de lavar louça Mas a gente nem usa E uma outra geladeira Aí, aqui tem tipo um jardinzinho de inverno Uma mesa redonda Que a gente ficou jogando jogos ontem Meus pais Tem uma churrasqueira E um negócio para fazer pizza Essa churrasqueira é a que a gente vai usar E olha só A vista Tem a piscina aqui Ali tem uma sauna Mas não está funcionando E a gente já sabia disso Aí, aqui Olha só que legal Olha que belo Muito lindo, né? Aí tem um caminhozinho Que leva até lá Mas ali não tem nada Só um caminhozinho E a piscina Quando você olha dali Ela parece que é tipo Borda infinita Porque tem esse recuozinho E a água vai caindo aqui A água não é muito gelada Mas a gente ainda não entrou na piscina E aí é isso, ó Vou mostrar essa parte aqui Que eu não mostrei Aqui tem uma ducha Aqui é a entrada da sauna Mas ela não funciona E tem os equipamentos de limpeza da piscina Mas é muito legal isso, né? Eu acho muito Ó, aqui tem as presentes de limpeza da piscina Mas aí tem missu Eu acho duro E aqui temos Um negócio Como se chama isso? É mesa de sinuca, né? Ou é bilhar? O que fala? Bilhar Vi Muito fofos Ó, tem uns peixinhos E nas regras da casa tá Pra você não alimentar os peixes E é isso Esse é o tour pela casa Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pera Não sei Acho que talvez no outro vídeo só, né? Porque a gente ainda vai estar aqui Então quando a gente sair Eu deixo no outro vídeo É, né vida? No outro talvez E eu vou deixar o link na descrição Pra vocês usarem E ganharem desconto Quando vocês se hospedarem No Airbnb É bem legal Porque vocês ganham um baita desconto E eu também ganho Yeeey E eu também vou deixar o link na descrição